Oi galerinha, hoje eu vou mostrar que eu tô aqui no sítio de Joaçaba E tem pato, ovelhas e tinha até ovo de pato, só que eu acho que ainda não botaram Só que, olha que maravilha, as vacas É muito lindo, só que tem muito mosquito aqui Mas olha que perfeito para, para de divertir Sim, até ovos de pato aqui Então aqui é tão agradável para sentar numa mesa e começar a escrever os seus sonhos que você queria vir aqui Esse é um sonho meu, que eu estou viajando no sábado e amanhã é domingo, né? Então aproveitem o nosso vídeo, Gabriela Vídeo e São Encantados é o meu Tchau, até o próximo, até o outro sítio de Joaçaba Oi galerinha, hoje eu vou mostrar que eu tava lá, né? Agora eu tô aqui, perto das vacas Das vacas bem pequenininhas Tem pato, tem ovelha, como vocês podem observar E lá do outro lado, lá do outro lado tem ovelhas Então, aqui não é uma beleza? Para se relaxar, se divertir e até dar pra arrumar Só que que pena que tem peixe E se a água fosse limpinha, eu já estaria ali dentro Mas é muito legal aqui Aqui eu venho desde pequenininha Desde um ano Até de quatro, de cinco Eu pegava um pau e começava a brincar E também quebrava os pais E aqui também Eu me desisto, correndo pela grama E lá tem um ovo Tem ovo de galinha É muito legal O ovo de pato, eu adoro ver ele Só que que pena que no inverno Nesse sol, né? Esse tamanho diferente Mesmo assim, não dá ovo Porque é meio friozinho Tem que dar um sol lindo Daí eles vão começar a botar aqui nesse patinho Eles são muito bonitinhos E vocês não acham uma beleza essas vacas, hein? É o quanto elas estavam comendo Estavam brigando Que o outro queria comer sozinho Então, aqui é muito legal Eu vim sempre de três, de quatro Aqui é muito legal Vocês têm que vir aqui Vocês têm que conhecer eles Têm que conhecer o dono do espírito Mas é muito legal E também A gente já conhecia Porque é da nossa família, né? É a família da minha mãe E a gente pode pescar Como vocês estão vendo lá, ó Dá até pra pescar com uma vara Até tem minhas duas primas assim Que a gente viajou, né? E vai ficar sábado Que hoje é sábado E mais um domingo E ele é o primo delas E eu acho que é o meu também Viu que beleza Dá até pra pescar mais alguma gente Só porque elas acham divertido E começam a ser entediadas, sabe? Enquanto você vem demais, entedi Mas quando você vem cada vez do ano de abril Do terceiro Do segundo dia de abril Meu Deus, é muito legal Aí tem sol Se não tivesse sol E se tivesse solvendo A gente não estaria aqui no centro Fazendo esse vídeo Sensacional Ah tá Aqui minha avó Bastante gente da minha família E a minha bis Ela tá fazendo Quantos anos? Mestre? 94 94 E ela adora eu Adora eu mesmo Ela até me aperta Mas é muito legal É o aniversário dela Por isso que a gente vem aqui E tem todas as Da nossa família Até a próxima Valdir e Arthur Que eu gosto também de falar Só que é só ele e o meu canal Tchau, tchau Até a próxima Gabriela Vídeos Encantados E FANU Disney Channel